E aí Começa a mim Eu e você, tamo nessa Eu já vou invocar aqui minha carta suprema rara Invoca a sua também Que rara? Eu não tenho rara Ali essa espada aí Tem uma coisa aí Aonde? Ali essa carta tinha uma espada ali, a bestada Ah tá, mas parece que não serve pra nada Olha lá O que que eu fiz? Eu não sei o que fiz Já tá atacando meu coisinho Vamos lá Deixa eu ver umas furligrinha O voador me atacou agora Vai ser fossa Ih, tem um cara aqui Eles teleportaram Olha os arqueiros Olha os arqueiros, vale a pena Olha o que pagamos Tô indo leve já Tô na frente Pelo menos nesse ponto ainda tá na frente É, mas tamo perdendo, tá? Põe a sua cavaleira rápida aí, ó Botei Tem que se ver melhor, a hora que encher a carta Eu já posso Olha, eu não tô esperando encher A hora que encher Só que esses dois Eu não gosto não Esses dois de arminha não Eles morrem fácil assim Hum Agora esse coisinho é chato Essa máquina que o cara colocou aí, ó Hum Foi a cavaleira pra dar uma aguentada Vai 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 Aí ó Já foi o bichão, Mauve Agora ele já invocou aquele bicho Como sempre, né? Deixa eu invocar esse aqui também Pra ver se ele aguenta aí É, fez um dano Meu boneco passou direto Meu boneco passou direto dele Olha lá, matei o negócio dele Aí ó, o cara tá vindo Deixa eu prendendo aí, ó É, eu botei o meu Dragãozinho nali É, eu já também coloquei os arque Pra dar uma segurada Tá muito bem, tá muito bem Vamos colocar o Fizé da bombinha aqui, né Fizé da bombinha lá, tá com uma bombinha Pegar um pouco Ah, eu quero jogar o meu boneco lá Meu boneco grandão Eu não sei como jogar ele Coloca o cavaleiro lá em cima Lá em cima aonde? Lá em cima aí, ó Naquela vermelha lá em cima Esse aqui é o lado de baixo Ah, tá Não, coloca no lado branco Você tem que colocar esse aí No nosso lado, não no lado inimigo Eu sei Eu sei O que a bomba? Não, aquela carta que você clicou lá Ixi, agora tem um carinho Essa Essa aqui do fogo, não é? Que tu tá falando? É A do fogo vai até eles É, taca na base deles, ó Calma aí, deixa eu acabar com ele Ah, beleza Que bicho é esse Sei lá, um bichão grandão Que ele já chegou aí Eita que Chama o seu grandão ali também, ó Do outro lado Cinco Calma Chamei o outro grandão Ah, ele já morreu Eu ainda não entendi Eu ainda não entendi essa carta O que ele faz, cara É, eu também não posso dizer Porque eu não entendo que a Ujo Tem essa carta Então eu não sei como que ela funciona Vou jogar meu bichão lá Pra destruir a base deles Não dá, gente Hum, já começou esse robôzão ali Foi um dragãozinho Pra dar um subporte Agora vai começar a seguir atacar um chameleão Olha lá O seu bichão já fez um dano nele Tá andando bem, por enquanto Como se de jeito tá segurando, né? É, mas às vezes tá ganhando É, agora a gente começou a virar as baratas Vai boneca Eu não consigo apertar as teclas Eu fico arrastando os bonecos Eu não Eu só levo com o mouse Eu clico com o mouse nas cartões Já era e falou Não, então eu também Eu não consigo Você já quer fazer Usar teclas então A bestada Eu pensei Eu pensei Que você jogava com as teclas Não Eu só vou com o mouse Eu só uso o mouse A bestada Eu tô falando sem o mouse Olha, ó Defende aí Aquele dragãozão lá com uma arma Tô sem carta Tô sem carta Ó só o que que eu fiz Taquei fogo Vou usar o grandão desse lado aqui Aí ó Aí ó Tamo ganhando Tamo no bem Tamo no bem Tamo no bem Aí viramos ainda né Porque os caras começam a atacar a gente sem parar É Conseguindo dar uma virada Botou só pra dar uma segurada nele ali É isso aí Não mais por causa desse Pelas pequenininhas Tá vindo aí né É Agora eu vou jogar um grandão lá pra que vai conseguir Eu também Eu também Não ganho Não ganho Nossa esse grandão que você jogou é gigante Olha o tamanho dele É Caramba Ele é gigante Ele é gigante Vamos colocar um lugarzinho lá pro meu lado Aí agora vamos dominar esse lado aqui ó Como ele tá Esperado a 6 segundos Eita caraca Ele é lento Daqui que ele chegar lá Mas é bom que ele aguenta as porradas sabe É Só é Usar o cara da espada Faz tempo que eu tava esperando ele Não Aquela caveira da espada Olha lá Ele tá desesperado Ele tá baixinho Vai lá Agora ele tá meio louco aí É Estão meio segurando Vai vai Preenche logo Olha o foguinho É Estão jogando grandão Achei agora vai ser Foda hein Eita Olha o que que eles soltaram ali Aquela máquina deles lá vai ser ferida tá vendo Um dragão ali pra dar uma mão Vai ser difícil agora hein Soltaram um brutão Olha a máquina anda já matou todo mundo A sorte que o nosso personagem tá ali em cima tá soltando Minha guerreira até que é fortinha Minha guerreira até que é fortinha Aí ó Tô aguentando Só vou esperar agora um pouco pra gente invocar o meu Do mundo Eu vou invocar o grandão também Vai 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 Eita vai vir um grandão aqui é isso Ah o Ducutelo Aquele brutão Ai soltei Os dois de uma ponta da outra ó A gente soltou juntinho A gente soltou juntinho Vamos voltar desse lado também Olha o Mimico Olha o meu chefão É lá O combate tá intensa O cara grandão também foi do outro lado Acho que é um poder quando você evolui Acho que a gente ganha É Caraca eles estão detonando meus gigantes Então É igual uma doida Atirando Vou colocar a mulher lá Olha lá O meu gigante também travou Mas é bom que eles vão em cima do gigante Aí dá pra gente aguentar a carta A gente consegue invocar Olha lá Ele vai morrer ó Olha lá vai morrer Ganhamos 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 A terceira vitória E ganhamos a conquista Ganhamos a conquista A terceira vitória Foi bom Ficamos bem pra caramba hein Ficamos bem